E aí galera, beleza? A gente tá aqui no Conde Barbearia. Eu só vou parar um pouquinho aqui com a gravação, porque o Thiago tá pedindo um negócio pra mim. Toma, Thiago. Obrigado. A gente andou nela naquele outro vídeo que vocês estão vendo na descrição aí embaixo. E agora vamos conversar um pouquinho dela. É uma moto bem bacana, conhecida aqui no Brasil como Softail FX. Na verdade, ela é Softail Standard. Dá uma olhada aí. Estamos aqui no Conde Barbearia. Fala, Jornal. Baidir, convidado especial do momento. E o Paulo, que ninguém sabe quem é. Curiosidade. A Softail FX, chamada aqui por uma GFX, na verdade é a Softail Standard. E ela foi chamada aqui por questões mercadológicas. Porque se chamasse de Softail Standard, ninguém ia comprar, porque ia achar que a moto Standard era fraquinha, não sei o que. E tem a outra versão Custom também, que tem um acabamento mais legal, né? Botão, viu, cara? Vamos pra conversa, que aí que é mais legal. Música O que eu achei da FX? Cara, ela é... Ela é... Eu achei ela... Assim, pesada, cara. Não sei se é o guidão curto dela. Então, eu achei ela pesada. Eu falo a verdade pra você, não me agradou muito a moto, cara. Não me agradou muito a pegada da moto. Porque... Eu achei ela pesada, a curvinha meio chata. Ela tem um motorzinho forte, mas é um motor que a gente tá acostumado já. Não... Puta, não é uma... Apesar de ser uma clássica e tudo, não foi uma moto que eu... Quando eu acabei de andar com ela, meu braço tava inchado, cara. Parecia que tinha feito musculação. Você, Junão, o que você achou? Cara, eu... Eu... Teria. Teria? Eu achei... Bom... Mas tipo, tirando, vamos pegar aí como a gente costuma fazer. Do ponto de vista da Dyna pra FX. Ah, pesada. Mas, meu... É... Pegada chopper. É, pegada chopper. Exatamente. Eu acho que é isso também. Que o meu negócio não é muito chopper, né, cara. Eu gosto de um negócio mais tiozão. Um toque bacana pra quem não sabe. Eu também descobri agora há pouco tempo. Que é um negócio bem bacana. Na linha Soft Tail, quando a nomenclatura da moto começa com FX, quer dizer que ela tem a roda de 21 polegadas. E as FL tem a roda de 16 polegadas. Então, ó, FX ST, é a Soft Tail FX Standard, roda de 21 polegadas. É, Soft Tail, FL ST, ou FL STN, o que seja, são rodas dianteiras de 16 polegadas. Beleza? Vai aí mais uma pra cultura Harley Davidson. Como vocês já falaram, essa pegada mais chopper, mais custom dela aí, é o diferencial, de fato. Eu tenho uma Deluxe, uma Soft Tail, tô acostumado com essa ciclística, né? Ela tem uma ciclística totalmente diferente. Só que eu gosto do estilo chopper. Tanto que... Sim, tá o exemplo, tá aqui. Eu gosto do mostro e aí, né? Então, assim, só que é mais pesada pra pilotar. As curvas não são a mesma coisa, as curvas com ela são diferentes. Você tem que ter mais braço, tem que ter mais conhecimento da moto. Então, é uma coisa... Pesadinha, né? Pesada, uma moto pesada, né? Justamente pra ela não ter aquele estilão flat, que nem a Deluxe. Então, mas você sabe, eu vou dar uma polêmicazinha aqui, de leve, e aí o Paulo tá aqui pra... Só me colocar aqui pra todo mundo ver. Cara, eu andei na Rocker, e a Rocker é uma chopper. Pô! Puta de uma chopper. E a Rocker é a moto mais chopper que a Rocker é hoje. E a Rocker eu achei uma delícia, cara. Um tesão, divertida, gostosa de andar e tudo. A FX já não... Aí já entra uma questão de distância entre eixos, angulação de caster, que são diferenciais de uma pra outra, né? São diferentes de uma pra outra. Então, você tem um estilo, mas tudo isso influencia. Quanto maior o entre-eixo de uma moto, menos curva ela faz. Ela é mais chatinha. A gente quer, você pode ver qualquer moto de corrida, qualquer coisa, o entre-eixo delas é curtíssimo, porque você se torna parte da moto pra fazer uma curva, uma resposta mais rápida. A VIDE, a Buell, né, cara, que pra curva é um monstro. Exatamente, que utilizava o motor da Harley Davidson mais super estreitinho. Entre-eixo estreita. Estreitíssimo, né, cara? A roda dianteira quase encosta no chassi, a traseira balança é também super recuada, só no diâmetro de pneu, né? Então, são características realmente de ciclísticas, que mudam de uma moto pra outra, mas, pra quem gosta do estilo, quem quer um estilo mais customizado, mais shopper, é a FX, cara. É, uma FX, é. Ou, logicamente, a rocker, mas a rocker, hoje, é uma moto que quem tem e gosta, não vem. Não vem, de claro. Então, nesse ponto, Flávio, eu acho a FX, na verdade, mais fácil de guiar do que uma rocker. Porém, tem um adendo ainda. É, vamos ver. Se a gente colocar a standard, que tem o guidão mais aberto, né, o Heiser mais próximo... Aquele guidão que a gente andou não era original. Aquele guidão... Aquele é o original da FX, que vem na Night Train também. Aquele que nós andamos? Nós andamos. Um secundinho... Pesa mais. Pesa mais. Vai pesar. Você tira aquela lavanda, quanto maior o guidão mais aberto, uma lavanda mais fácil pra guiar. Sim. Então, garanto pra você, se a gente substituir aquele guidão, colocar o guidão mais aberto, você vai ter a mesma sensação, ou até melhor do que a rocker. A rocker você tem um pneu 240 atrás e a FX 200. Ou seja, se tem menos atrito, você tem uma facilidade melhor de fazer curva. Boa que você falou isso aí. O Filipec falou um negócio, puxou a orelha na gente, que ele falou que a 2005 começou com um pneu 180, depois ela foi pra 200 e depois 240 é isso, né? Exatamente. Não, 240... Ah, não. Não, acho que é... Alguma coisa assim. Mas ela foi isso. Exatamente isso daí. Agora, onde que eu quero chegar com isso? O Flávio, ele tá pra editar, faz um ano que ele tá pra editar um vídeo de acessório, mas a gente fala exatamente desses pontos. A Harley, ela tem o Bike Fit, né? Sim. Que o pessoal faz nas bicicletas, que a Harley é igual. Então, se o Flávio encontrou essa dificuldade, você pode estar encontrando essa dificuldade na sua moto também. Então, conversa aí na sua cidade ou com quem você tem confiança. Pra acertar ela. E se passa, qual tá sendo a sua dificuldade? Ah, tô com dor aqui em cima. Pô, me pega a lombar. Ah, tá me firmugando o braço. Alguma coisa de errado tá acontecendo. Então, aí você precisa ou aumentar a guidão, diminuir, trazer mais pra próximo, jogar o banco um pouco mais adiante. E se estiver, e se estiver aqui pela região nossa, Jundiaí, Campinas, São Paulo, fala com o Baidia. Vem com o Trouble. Cara, tá curtindo o programa aí da FX? Não esquece daquela curtidinha no nosso canal aí, se inscrever, que a gente faz pra vocês. Valeu. Eu achei uma moto, talvez, eu não sei, cara. Pô, tem uma pintura bacana que o, que o Tiu Liss fez, que no meu ponto de vista é assim, Se todo mundo gostasse da mesma coisa, não ia ter graça nenhuma. E por isso que tem um monte de moto diferente também, para agradar cada uma das pessoas que tem o tipo de moto. A FX já é uma moto difícil de achar, né Paulo? É, uma moto difícil de achar. Só lembrando um pouquinho, a Harley é um ícone americano. Falar de FX, Night Train, Breakout, Black Line, enfim, essas motos que puxam para a linha Chopper, elas são, marca muito essa passagem do americano com a moto, essa lidação. Se a gente falar que é uma moto para nós, aqui em solo brasileiro, gostosa de andar, a gente vai estar mentindo. Não é para qualquer um, como o Baird disse, é uma moto arisca, é uma moto que é pesada de frente, mas é a origem, é a raiz da Harley Davidson. Então, assim, não é para qualquer um. Não adianta se aventurar e falar assim, ah, eu tenho uma FX e tal. Não é uma moto para o dia a dia, não é uma moto confortável, igual uma RLT, uma Deluxe, a própria Fatboy, entre outras motos. É uma moto que o cara tem que gostar de andar de fato em Harley Davidson. Até porque a Harley, ela, por ter origem totalmente americana e ser feita para o mercado americano, apesar de vender no mundo inteiro, as motos não são adaptadas para o Brasil. Não, isso serve para eles. Não são tropicalizadas aqui para o nosso asfalto, para o nosso clima. Não, cara, as motos são feitas pelos americanos. É bom ter sempre isso na cabeça. Qualquer moto que você pegar aqui, vai ter algumas que vão ter um desenvolvimento melhor aqui para a nossa buraqueira, para o nosso asfalto que é combustível, combustível e tudo mais. Tanto que nos Estados Unidos, os caras, existem motos da Harley que ainda saem com a suspensão Springer e rabo duro, tem modelos que saem com rabo duro ainda lá, só fabrica lá, só fabrica lá, não tem fabrica nacional, compra lá. Então, assim, por quê? Você colocar aqui, ia matar todo mundo. É, cara, você é louco. Então, me fugiu o nome, eu estou tentando lembrar o nome da que eu vi em Daytona lá, na loja da Harley mesmo, que ela era, puta, uma cópia de uma moto da década de 50, cara, de uma WL, de uma flathead, inclusive com o banco, com o Mora, ela era rabo duro Springer, que era a coisa mais linda do mundo. Para eles, funciona até hoje. Para a gente, é impossível. Para eles, não é impossível. Aqui não, por favor de Deus, então, você tem que ter braço, tem que gostar, tem que ter bunda, tem que ter costas. Coluna pra caramba. É, tipo, não é que já está mais velhão, foda, cara. Inclusive, cara, eu estou falando desse, do Filipec, o Filipec é um cara que tem uma, contrariando a gente. Ele foi com a FX até o Alasca, colocou pneu de carro, foi andando com o pneu de carro para poder aguentar com ela lá. Só que ele fez uma coisa, eu não vou falar, mas ele levantou o guidão dela, não está com o guidão original. Porque eu acho que também não ia aguentar se ele fosse com aquele guidão. Eu não vi essa mão dele, mas o que ele conseguiu melhorar ali na sequência dela, é a estrutura de alavanca, da estrutura, para não ter formigamento, para não ter dor. Mas uma coisa muito importante, ele deve ter 30 anos, cara. Isso ajuda pra caramba. Ah, ajuda pra cacete. Isso ajuda, meu. Por 30 anos, é um inferno de bicicleta, cara, de rabo duro. Meu, e o outro, é o ensino dele, é a moto que ele gosta. Tem isso, exatamente. Corajoso pra caralho, assim, tipo, eu aprecio o cara que faz um projeto desse e vai, então parabéns, show de bola. Ele é um cara que poderia até falar pra gente, né, se pudesse aí dar uma opinião também, não sei se ele... Vou, 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 se pudesse dar uma opinião, porque, pô, esse cara tem experiência, a gente é boa, lógico. Viu? Não, e você vê o cara fazendo, cara, ele quebra a moto, ele arruma em qualquer lugar, pega cabo de vassoura, tudo, o cara é roots pra caramba. É, isso é o mesmo mesmo, cara, esse é o espírito da Harley mesmo, né, cara. O problema é que hoje em dia, infelizmente, a maioria das pessoas, por motivos profissionais, motivos pessoais, não tem tanta disponibilidade de fazer o passeio e texto. Aposto que todos gostariam, não tem um cara que tem uma moto que gosta de deixar na garagem e ficar olhando pra aquela pôr e falar, caralho, gastei 30, 40, 50 pôr, né. Não posso andar. É, todo mundo quer andar, mas ninguém, nem todo mundo tem essa disponibilidade. Estou concluindo, você está solteirão, curte de pegar uma estrada e ir embora aí, gosta do estilo, vai na FX, aí não tem erro, cara, porque você, e outra, você vai estar com um estilo diferente numa R&T, numa Deluxe, onde você está mais tiozão, está mais, que nem a gente está falando num passeio e tal. Vai na FX, que as gatinhas estão aí, cara. É, é verdade. O que nós temos aqui é um bando de consumista que queria ter todas as motos da Harley Davidson, opa, voltando, voltando, achando, que queria ter todas as motos da Harley, mas, infelizmente, a gente não tem condição de ter todas. Se pudesse, ia ter cada uma. É, uma já dá uma dor de cabeça, não é porque ela é gastona, não, mas é porque dá trabalho no carro. Mas é isso aí, gente, novidade aí, fica ligado no Los Condes, é, opinião, qualquer coisa queira falar, aí estamos no, no, na linha aí. E o Thiago, de vez em quando, aparece aí, só que ele não fala, cara, ele tem medo de comer. Só come. Só come, cara. Na verdade, a gente está falando churrasco aí no fundo. Valeu, gente, boa noite aí, falou todo mundo. Falou, galera, tá com vocês, hein, Los Condes. Falou, galera, tá com vocês, hein, Los Condes.